Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar-vos como é que... Eu não sei porque é que eu bato sempre palmas, mas foi um hábito que eu criei e não consigo deixar. Eu bato sempre palmas. Eu vou mostrar-vos como é que eu faço esta maquilhagem que é super simples e eu uso bastante. Normalmente uso com um batom mais forte, mas também uso várias vezes com um batom nude. Sempre que eu faço um look mais natural, vocês pedem para recriá-lo. Além disso, esta maquilhagem, para além de ser super simples e super rápido, é feita somente com produtos em creme ou líquidos, sem usar qualquer pó. Eu uso muitas vezes mesmo esta preparação de pele, tipo, somente com produtos líquidos e eu lembrei-me de um dia que estava a fazer que poderia ser interessante fazer um vídeo a mostrar só isso, mais uma maquilhagem natural. Por isso, eu espero muito que vocês gostem deste vídeo, espero que tenha sido... Não, espero que seja. É o hábito. Espero que seja útil, espero que vocês gostem e bora lá começar. Eu nunca pensei a dizer isto, mas eu não tenho usado primer. Eu sei. Eu sei. E o que eu tenho usado sempre? Tipo, eu não consigo largar este produto, eu uso sempre, em todas as maquilhagens. Até é estranho para mim, se não usar. São as toalhitas de limpeza Primer Hydrate. Exatamente, são as toalhitas para limpar antes da base, elas limpam e funcionam como primers. Basicamente, elas se passam pela cara toda, como se estivessem a limpar. A desmaquilhar à noite. Elas dão um brilho muito bonito à pele. Fica a pele mesmo radiante, mesmo hidratada. E acho que fica uma base perfeita para receber a maquilhagem. Eu deixei de usar primer e não sinto falta a usar estas toalhitas. Conseguem ver o brilho que dá? Eu gosto bastante do efeito. Fica muito radiante e muito hidratada. Optei por uma base líquida e eu vou usar a Glow Foundation da Primark, que custou 6 euros, e o meu é no Tão Nude Beige. Eu tenho usado esta base todos os dias e já não alargo. Gosto bastante, foi sem dúvida um dos meus favoritos. Este mês, ela é ótima. Já fiz um vídeo sobre ela, eu vou deixar o link na caixa de descrição, não se vocês querem saber mais alto detalhe, mas eu gosto bastante desta base. Tem uma boa cobertura, tem acabamento luminoso, dá um brilho bonito, mas dá um demasiado. E se quiserem mais ou menos cobertura, dá para construir em intensidade. Além disso, se vocês preferirem um aglamento mais matte, podem aplicar o pó por cima, que ela não fica demasiado pesada e aceita qualquer pó. Seja vasinho de pó, seja translúcido. Tudo, ela aceita que eu já testei e gosto bastante de ver. Para o corretor, eu optei por dois, como sempre, para atingir o tom que eu gosto. Eu vou usar o da Primark, My Perfect Color, e este é no tom Cool Sand. E vou usar o Liquid Camouflage da Catrice, e este é no tom Postaline. Começo por usar o da Primark, que é o tom perfeito, o tom exato. Só um pouquinho do da Catrice para aclarear um pouco. Eu prefiro corretores líquidos a corretores em creme, aqueles corretores pastosos. Principalmente por baixo dos olhos, nas olheiras. Ficam muito mais leves os líquidos do que os em creme. Os creme, normalmente, eu uso como vasso de sombras. Fica muito mais leve e não quebra tanto nas linhas. Um pouquinho mais de cobertura. Agora vou usar o Bronze Eluminador da Candice Vernice. Dá para a cara e para o corpo. Vou colocar um bocadinho atrás, na mão. Normalmente, os produtos cremodos ou líquidos, mas mais os líquidos funcionam melhor com a Beauty Blender. Fica bastante subtil e dá um brilho bonito. Outro produto que eu usaria também como bronzer líquido, é o Liquid Bluster da NYX, da linha Away We Glow. Este é no tom Untamed Savage. É um tom bonito, é um bronze bonito. Aqui está outra opção barata. Ok, eu ainda não preenchi as sobrancelhas. Eu só reparei agora. Mas o único produto que eu tenho em creme para preenchimento de sobrancelha é este brow cream da Primark. O meu é no tom medium brown, mas já não existe. Mas é um ótimo brow cream. Eu sempre que quero uma sobrancelha mais carregada, com full glam mesmo, é este creme que eu uso. Mas lá está, já não há. Por isso eu vou fazer batota e vou usar pó nas sobrancelhas. Ok, sobrancelhas preenchidas. E agora passamos para o iluminador. Um dos meus iluminadores líquidos favoritos é da NYX, da linha Away We Glow. E este é no tom Moonbeam. Põe um pouquinho aqui e aqui. Trabalho com a Beauty Lander. Normalmente eu aplicava pó por cima, mas tudo vai. Vamos deixar assim. Outros iluminadores líquidos que eu também adoro e uso Burstant é o líquido da Becca, o Opal. E também o Liquid Booster, mas este é no tom Glazed Donut. Sim, fica lindíssimo como iluminador também. Na verdade eu até vou usar uma gotinha por cima para intensificar um pouquinho mais. Vocês sabem como é que é só uma com quem diz, duas. Este Liquid Booster serve para misturar com a base e dar um alcamento mais luminoso à base. Mas eu também gosto muito de usar como iluminadores. Acho que fica muito bonito. Para blush o que eu gosto de usar em creme é o Match Sticks da Fenty Beauty e este é no tom Room. Eu o aplico novamente com a Beauty Blender. Se eu penso em fazer uma preparação de pele com produtos líquidos ou em creme neste caso, eu uso sempre o Match Sticks. Sempre. Vem logo à cabeça. Eu já nem penso em mais nada. Logo, dá um acabamento super bonito, super radiante e natural. Eu gosto bastante de como fica. Para continuarmos, eu vou aplicar fixador de maquilhagem. Eu tenho usado o da NYX, o do E-Finish e gosto de Burstant. Dá um acabamento super luminoso. E não é preciso aplicar muito. Basta pouquinhos sprays e a maquilhagem já dura imenso e dá um aspecto muito bonito, muito radiante. Agora que usei fixador, eu vou passar para as pestanas. Eu gosto de fazer esse passo antes para não borratar nada. Como mais que as pestanas, eu vou usar duas. Vocês já sabem, eu tenho que usar sempre as coisas aos pares. Eu sou balança. Eu tenho que usar sempre duas coisas. Eu vou usar a máscara da Kiko, a Standout Volume. E da Makeup Factory, a Push-Up Mascara. Para o batom, eu vou mostrar-vos a minha combinação perfeita. Eu tenho usado esta combinação sempre. Aliás, sempre que eu penso em algo nude, eu tenho que usar esta junção de produtos. Eu começo por usar o Swede Matte Lip Liner da NYX, no Tone Cold Brew. Este lápis é super duradouro. Tipo, o batom, o gloss saem e a porcaria do lápis ainda está. Eu ainda tenho o contorno e parece meu, parece natural. Por isso é que eu gosto tanto de usar este lápis, porque, obviamente, eu aumento o lábio de cima. Não muito, não muito exagerado. Para ficar igual ao de baixo, e é importante para mim manter, pelo menos, o lápis. E esta porra dura as horas todas. Para batom, eu vou usar o Swede Matte Lipstick da NYX. Ou seja, da mesma linha que o lápis, mas no Tone Denty Deeds. É o meu nude favorito. Para gloss, eu vou usar o Butter Gloss da NYX. Calhou todos os produtos cheirão da NYX, então foi do propósito. Calhou. Eu acho bastante os produtos de lá. E é o Butter Gloss no Tone Madalyn. E este é o look final. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenha sido útil. E vemo-nos na próxima. E vemo-nos na próxima.